E aí galera, a gente ia gravar vários vídeos aqui no campo, mas tá interditado, então a gente vai pra quadra de futsal. Chegamos aqui na quadra, galera, pra você ver, tem negócio de basquete aqui, daqui a pouco vai ter, que algumas semanas vai ter vídeo de basquete. Tem algumas semanas eu vou gravar vídeo de basquete, mas vai ser hoje não. E aí galera, ainda não falei o conteúdo que a gente vai fazer, né, mas o conteúdo que a gente vai fazer é o desafio do travessão. E aí galera, pra falar, vai ser Borussia Dortmund vs Clube Clásico Mineiro. Eu, eu, eu sempre sou Clube Clásico Mineiro, quando tem Clube Clásico Mineiro, mas hoje eu vou ser Borussia Dortmund. Meu pai vai jogar com o Atlético Mineiro. E aí galera, pra quem não sabe o desafio do travessão é acertar a bola no travessão, galera. E aí galera, cada um vai ter três chances. O primeiro vai ser Borussia Dortmund vai ter três chances e vai ter duas rodadas. O primeiro vai ser Borussia Dortmund. E vai ter três chances. Bateu, bateu, bateu. Raspou. Raspou então, a primeira foi. Vamos pra segunda. Essa não. Subiu muito. Terceira. Eu tenho mal demais a terceira. Agora é meu pai. São duas rodadas, galera. Primeira rodada. Tipo assim, e se uma, o meu pai vencer e o outro eu vencer e a terceira rodada. Aí ele faz muito assim. E aí galera, agora vai ser o Clube Clásico Mineiro. Meu pai vai começar. Começou. Não conseguiu a primeira, galera. E falando que se fica... Pode bater mais longe? Não, tem que ser dessa posição. Agora só tem chance de empatar comigo. Que se você empatar comigo, aí é só fica empatada. E aí decide... Segunda. Não conseguiu. Eu venci a primeira, galera. Então, se eu vencer a segunda, eu já sou campeão. E aí galera, vai começar a segunda rodada. Então, vamos lá. Primeiro, a galera não... E é bom isso que atrapalha. E aí galera, agora é o meu pai. E aí galera, agora é o meu pai. Começou batendo. Não fez. Foi pra segunda. Fez, então. Já fez. Empatou, já empatei. Empatei, um a um. Não, mas o que vale não é o travessão não. O que vale é a decisão. Tipo assim, você fazer dois assim, você vence. Mas ainda tem a terceira rodada. Ah, tá. Não é assim não. Não. Não fez, então tá um a um. Vai até a terceira rodada. E aí galera, vamos pra terceira rodada. Eu venci a primeira. Já vai vencer a segunda. E vamos pra terceira rodada. Quem vencer agora é o vencedor. Da parte um. Falam certo, eu tô jogando a bala muito alto. Primeira. Segunda. Terceira. Eu vou ter que jogar um pouco mais baixo. Não consegui, galera. Então, se meu pai não fizer nenhuma agora, a gente vai ter que ter, a gente vai ter que fazer de outro jeito que eu falo como que é. E aí galera, meu pai vai começar. Quase. Você vai chutar de chapa, né? É. Vamos pegar um pouquinho mais baixo da bola, hein? Tomara que você não faça a última. Pra ter... Pra ter o que que eu vou falar. Vou tentar fazer. Tomara que não... Não fez, galera. Então agora vai ser assim. Vai ter duas chances. E a mesma coisa que vai ter, vai ter só uma rodada. Só que... Entendeu, galera? Só que vai ser... Ser duas... Duas tentativas. É. E aí galera, vamos pra quarta rodada que vai ser só oito. Depois a gente vai olhar no vaso. Não foi. E aí a gente volta a gravar. Só que ainda... Só deixa o vaso. Essa... Depois a gente vai olhar no vaso. Tá aqui ó. Eu não fui. Agora galera, vamos olhar no vaso. E aí galera, olhamos no vaso. E aquela bateu de raspão no travessão. Então agora é a vez do meu. Pai galera, eu fiz um. Então se ele não fizer nenhuma, eu venço. E aí galera, meu pai vai começar a bater. E aí? Não foi galera. Não foi. Agora o meu pai vai bater. Não foi galera. Então o campeão é o Borussia Dortmund. O campeão é o Borussia Dortmund. Mas então galera, é foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gostou. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Dá pra ver.